Vou mostrar como alterar o e-mail da sua conta do TikTok. Abra o aplicativo do TikTok e toque em Perfil no canto inferior direito. Depois toque nos três traços no canto superior direito. Aqui toque em Configurações e Privacidade. Gerenciar conta. Agora em E-mail. Toque em Alterar e-mail. Você receberá um código no e-mail atual, então entre no e-mail e copie o código. Informe o código aqui para continuar. Agora você já pode informar o novo endereço de e-mail. Você receberá outro código, dessa vez no novo e-mail. Assim que confirmar, sua conta já terá o seu novo e-mail. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti